No ar no carnaval, pai. Pai, é incrível a tua carreira com o prestígio que tem hoje começou com a plantação de espaguete. Bom, a semana passada estreou o filme O Ditador. Para celebrar esse facto foram escolhidos por todo o mundo embaixadores desse grande líder, que é o Almirante-General Aladine. E em Portugal a escolha recaiu sobre o humorista Felipe Homem Fonseca. Outrora um singelo e humilde rapaz, de olhar inocente e meigo, e agora definitivamente colocado na alta roda da política internacional. Eu vou chamá-lo Filipe. Filipe. Por que é que tu resolveste mudar de vida e entrar assim, não? Olha, eu não vou poder ficar aqui muito tempo, porque tenho de fazer filhos. Ok. Por que é que resolveste mudar de vida e entrar na política e tornaste assim o embaixador da República de Oadia? Repara uma coisa, o Oadia é uma template daquilo que Portugal poderia ser se não tivéssemos tido o empecilho do 25 de Abril. As coisas estavam a correr muito bem até o 25 de Abril, de repente tivemos esse empecilho. Em Oadia isso não aconteceu. E as coisas têm de correr tranquilamente a partir daí. Felizmente agora estamos a entrar no bom caminho aqui em Portugal. Estamos muito perto do contexto que é definido aqui no Ditador. Aliás, o filme teve para ser traduzido para português não como o Ditador, mas como Miguel Relvas. É como o terceiro Ditador. Era para ser o título português, sim. Falamos lá do General Aladim. Quem é esta grande figura? É um ser iluminado, Marco. É um ser iluminado. Eu não te vi assim, tu estás fascinado, tu estás outro. Eu vi a luz, Marco. Eu vi a luz e ainda não vi o General Aladim nu. A partir do momento em que eu vi nu, acho que vou ver outra luz ainda. Ok, estás à espera desse momento com grande expectativa. Eu vivo para isso. Eu vivo para isso. O General Aladim, para quem não sabe, vejo tantas caras inocentes, vocês não têm bem noção. Portugal vai ser anexado pela República do Oadia. Não é novidade, as coisas já têm estado a ser anunciadas. Neste momento nós somos uma província, não sei se angolana, se chinesa. A sério, achas que isso é isso? É, com certeza que é. Mas isso vai acabar, nós vamos passar a ser, vão ser anexados pela República do Oadia. Portanto, acho que devem ver o filme para perceber como é que as coisas vão passar daqui para a frente. Apesar de que os jornais e a realidade que estamos agora a passar, já nos está a preparar para isso. É incrível, tu falas para o público. Não sou o que falo, eu sou apenas, eu sou tipo chama. Ah, ok. As minhas palavras não são, não são minhas as palavras, são as palavras do general. Como se estivesse a ser possuído. Sim, literalmente, literalmente. Bom, porquê que as pessoas devem ver este filme? As pessoas devem ver este, porquê que as pessoas não vão ver este filme? É mais assim, repara, nós temos até agora, portanto hoje é a cria hoje. Eu não me rejo pelos calendários, pelos calendários de... É de 24, 24. É de 24. Nós tivemos até agora qualquer coisa como 74.197 espectadores. Eu gosto de teres dito qualquer coisa como e depois teres apresentado um número super específico. É a modéstia ou peda competência. Claro, claro. Ou seja, eu atiro, atiro assim, tipo, ah, é qualquer coisa como e depois tal. Mas estávamos ligado porquê que as pessoas deveriam ver este filme? Sim, porque se forem ver este filme, ficam imundos a doenças venérias. Acho que melhor que isto não posso ver. Ok, ok. Sim, parece-me uma boa razão. Ou então serão decapitados se não forem ver este filme. Ah, ok, ok. Olha, tu sabes que trouxeste a tua guarda, eu tenho também a minha guarda, Filipe. Eu chamava a minha guarda para vir aqui. Eu chamava a minha guarda para vir aqui. Fais um pouco. Eu chamava... Movem-se. Movem-se como lindes. Então, Sr. Marco, essas macacas estão a incomodá-lo. Quais macacas? Essas três! Estou a falar... Eu acho que sim que estão a falar... As macacas somos... Sim. Somos tanto nós, macacas. 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 Filipe, tu sabes que... Estes meninos que aqui estão... Estes meninos que aqui estão... São assassinos profissionais. Tchau. Venham, vem. Vão ver um filme? É chegado o momento do set. Há várias pessoas a querem fazer-vos...